Hoje eu vou conseguir um milhão de diamantes no Minecraft Mas pra isso eu vou precisar passar pelos desafios mais impossíveis e malucos para conquistar muitos diamantes Um aldeão sem vergonha me enganou e eu troquei todos os meus diamantes que eu tinha por terra E agora eu não tenho mais nada, eu tô pobre e não tenho nada além de terra Mas eu vou recuperar meus diamantes e ganhar muito mais Passando pelos desafios A cada desafio que eu completo eu ganho cada vez mais diamantes E vou ganhando até conseguir um milhão de diamantes E eu vou finalmente me vingar do aldeão traidor Você que tá assistindo esse vídeo, clica no gostei rapaz Porque o número de likes que esse vídeo tiver vai ser o número de diamantes que você vai ter no Minecraft Então deixa o like, é muito diamante, clica no gostei Meu Deus, é muito diamante Se inscreve no canal Calma aí, calma aí, me perdoa Eu posso te ajudar, você pode recuperar sua fortuna e conseguir muito mais Quem sabe até um milhão, quer dizer um bilhão, um trilhão de diamantes Você não tem vergonha na cara, você gastou tudo e tá querendo falar que eu vou conseguir um milhão de diamantes Seu sem vergonha, calma aí, você não deixou terminar Você não tá entendendo Se você cumprir alguns desafios, você pode recuperar sua fortuna Pera aí, que tipo de desafio são esses? Por que você não cumprir um milhão de diamantes? Olha, eu tenho que falar a verdade Mas por que eu acreditaria em você? É sério, eu vou com você, eu te dou uma ajuda Mas, por favor, não me ataque Eu garanto que você vai conseguir seus diamantes Mas você tem que ser o melhor Cumprir os desafios Então pode deixar E você vai comigo mesmo Seu sem vergonha Pera aí, que lugar é esse? Onde é que eu tô? E olha só Pelo menos você não roubou meu diabo O que você fez com meu braço? Me fala agora Eu não fiz nada Você precisa abrir seu inventário que você vai ter uma surpresa Como é que é? O que aconteceu comigo? Meu Deus Eu virei um gigante O que você fez comigo? Você odeiu sem vergonha Olha, o primeiro desafio é derrotar alguns monstros Mas pra isso você tem que ser um gigante E que tipo de monstros? É perigoso Pera aí, tá de brincadeira Eu preciso derrotar só essas traças? É isso mesmo Basta derrotá-las Que você vai ganhar diamantes Esse é o primeiro desafio Muito fácil Ah, então pode deixar Com esse tamanho ainda vai ser melhor Eu nem tenho medo dessas traças O problema é que eu vou ter que quebrar pra elas saírem Venham pra cima Eu não tenho medo de vocês não Vocês não fazem nada Rapaz, eu sou gigante Não brinca não Vocês nem tiram nada da minha vida Eu tenho muitos corações Isso não tá fazendo nem cócegas O problema é que ser grande é complicado Segredo é um pouquinho complicado Mesmo assim eu continuo com a mesma visão De como se eu tivesse o tamanho normal Mas a minha vida tá de boa Vocês não tão fazendo nada Ô, ô, ô Sem vergonha Pode parar Eu quero meus diamantes Já era Você é a última traça Mas eu não consigo te atacar Porque eu sou imenso Agora consegui Eu nem consigo passar por essa parte Por causa do meu tamanho Mas e agora Eu quero meus diamantes Eu prometi E você vai ter Ah Você disse E é verdade Eu consegui Agora eu tô com 37 diamantes Isso foi ótimo Mas e agora O que eu preciso fazer pra conseguir mais? Você ainda não terminou por aqui Você precisa derrotar o monstro final Aí você vai conseguir muito mais diamantes Muito obrigado É claro que eu vou derrotar Eu também quero mudar logo dessa roupa que eu tô usando O que O que O que você fez comigo? Eu virei uma formiga Eu quero explicações agora Seu sem vergonha Me perdoa Mas o próximo desafio Você precisa vencer Com esse tamanho E que desafio Mas algum monstro Não tem problema Pode ser qualquer um Que eu enfrento Com a minha espada de madeira Eu posso ser uma formiguinha Mas eu não tenho Medo de nada Vou ter que derrotar um devastador Por que agora que fica difícil? Ah Socorro Calma aí, calma aí Devastador Calma aí, calma aí Pode conversar, amigo Não Isso aqui é mais difícil do que parece Vem pra cima Toma Toma Eu tô na espadinha de madeira Isso aqui Vai ser impossível Quebrou minha espadinha Fica longe Fica longe Eu ainda tô conseguindo acabar com ele Não sei como Eu tenho um plano Eu preciso quebrar blocos no chão E assim ele não vai conseguir me atingir Não Fica mais devastador A gente pode conversar Fica longe, rapaz Que é essa cara feia Agora eu quero ver se me atacar aqui Aqui é impossível Agora eu tô na vantagem Toma Você vai tentar me acertar aqui mesmo? Vai quebrar a cara Eu vou te eliminar dessa forma Vem pra cima Venha Toma isso Vai ser o seu fim Eu vou precisar te atacar pra você desistir de mim Me deixa em paz Me deixa em paz Eu sou uma formiguinha Sai Quando eu acabar com você Aquele aldeão vai ver só Sem vergonha Me colocou no desafio impossível Acabei Eu derrotei Agora aquele aldeão vai me pagar Aquele aldeão vai me pagar Seu sem vergonha Fugiu Cadê você? Ah Peraí O que aconteceu? Meu Eu tô com vários diamantes Eles chegaram Nossa Eu tenho mais de 3 packs de diamantes E 21 Isso aqui foi ótimo Venci aquele devastador Valeu a pena aí Agora que eu percebi Eu recuperei minha roupa Finalmente eu já tô melhorando Agora pelo menos eu não tô com a minha roupa rasgada O meu cabelo até voltou no lugar Mas você seu sem vergonha Você me paga Ah Peraí Hoje eu vou parar agora Onde que eu tô agora senhor aldeão? Me explica que Que lugar é Espera aí Deixa eu Ai meu Deus O que que tá acontecendo? O que que é isso? Ah Esse é o desafio do mundo inverso Aqui o mundo está completamente invertido Você precisa escalar até o topo Mas você tá de brincadeira Olha o que aconteceu Se eu olho pra frente eu consigo ver as nuvens Porque a mão tá de cabeça pra baixo Ou tá de lado O que que tá acontecendo? Eu não consigo entender nada Mas pelos diamantes Eu chego até o topo Eu preciso chegar até o topo Pra ganhar os diamantes Eu acho que eu tô feliz aqui com esses Você não tá não Você precisa alcançar mais diamantes Chega até o topo E você vai receber a sua recompensa Olha senhor aldeão Você é um folgado Você não quer nem ouvir minha ideia né? Mas quer saber? Eu não preciso de você não Vai embora seu sem vergonha Porque eu tenho um aqui muito mais legal Olá Você pode me ajudar por favor? Eu posso comprar algumas coisas com ele Ah eu quero comprar é claro Coisas especiais 50 mil? Eu não tenho esse dinheiro Se eu sem vergonha Você some daqui também Que eu não preciso da sua ajuda Pra eu chegar até o topo Eu vou precisar de alguns blocos Pelo jeito ninguém quis me ajudar Mas eu vou ter que usar os blocos Até mesmo dessa árvore Uma espada de netherite Pelo menos eu tenho Mas pra que eu vou usar isso? Não é necessário agora Não! Quase que eu derrubo a madeira Vai ser importante eu utilizar as madeiras Pra continuar subindo Eu vou começar a subir nessa jornada Isso aqui é horrível de ver O mundo tá de cabeça pra baixo Tudo pelos meus diamantes Eu vou atrás de vocês diamantes Consegui mais madeira Isso deve me ajudar a subir um pouco mais Mas peraí Eu tô achando que aquele odeu mentiu pra mim Esse lugar tem topo mesmo? Eu vou tentar subir Mas eu acho que eu tô sendo enganado Eu acho que ele tava mentindo pra mim Ou não Parece que tem sim O que será que tem na parte de cima? Deve ter algo especial Isso não é um mundo normal Deve ter alguma coisa lá É melhor eu não perder tempo Então eu já vou levar muitas madeiras Pra não errar E ter que descer depois aqui Eu vou levar todas que eu conseguir Agora tá na hora de subir Eu não tenho tempo pra perder não Já tô subindo Eu vou usar essas gramas aqui também A meu favor Eu tenho que usar o bloco de grama Porque pelo jeito Vai ser necessário Tá complicada a situação O topo tá longe ainda Mas eu tô chegando Eu tô subindo blocos Eu achei que aquela madeira Eu ia conseguir chegar até lá Mas eu cheguei tão perto E não foi o suficiente ainda Eu vou ter que pegar bloco de terra Pra chegar no topo do mundo E olha só que interessante Tem até caverna Mas a caverna é invertida, né? Então será que o diamante Fica na parte do meio Eu vou ter que cavar pra frente Se eu quisesse conseguir diamantes É melhor eu conseguir cumprir no desafio mesmo Essa é a melhor forma de eu conseguir meus diamantes Eu tô chegando Eu tô chegando no topo Falta pouquíssimos blocos Finalmente Eu já vejo o sol Eu já sei que eu estou próximo Tô gastando bloco até errado Mas agora falta o quê? Três blocos? É quase isso É ali em cima Será que? Será que isso não é uma armadilha? Será que não tem um devastador me esperando? Eu espero que não Eu confiei naquele aldeão E eu acredito que aqui não vai ter armadilha nenhuma Eu tô no topo! Pera aí! Eu tô levantando! Só tem rocha matriz aqui Que coisa é essa? Parece que funcionou Eu recebi meus diamantes Eu consegui muito mais Agora eu já tô chegando nos um milhão Logo, logo Tá, eu devo estar perto na verdade dos 10 mil Mas pera aí Que lugar é esse? Eu tô no próximo desafio já Pera aí Esses aqui são os irmãos dele? É, com licença Ah! Eu ia falar com você Mas parece que não está mais vivo O que que tá acontecendo? Agora eu fui mandado pro fim do mundo Se eu sobreviver Pelo menos eu vou levar muito mais diamantes Mas eu nem consegui enxergar nada Eu tô com cegueira Tá caindo meteoro do céu E tem um furacão Não para de cair meteoro Provavelmente o vulcão deve estar em erupção também Eu preciso achar um lugar seguro Se eu conseguir me proteger Eu tenho certeza que eu vou conseguir mais diamantes Eu só preciso me proteger Tá tendo terremoto agora Não podia ser pior Acho que na verdade tem como Nunca pode reclamar que tá ruim Porque pode sempre piorar Mas o lugar mais seguro Só pode ser na água Eu vou tentar desviar do fogo E eu vou correr pra água Agora eu quero ver me acertar aqui Pelo menos na água Eu acho que eu tô seguro Mas o que que é isso? Tem um furacão aqui perto Tem algo de errado A minha vida não tá recuperando Eu preciso Eu preciso sair dessa Calma que eu ainda tô bem Eu ainda tô aqui de boa Quanto tempo eu vou ter que durar? Tem um tornado perto de mim Tá caindo raios e meteoros Pelo menos a água É o lugar onde eu não vou ser atingido É o lugar mais seguro do mundo Por incrível que pareça Tem até outro furacão ali Acontecendo no deserto É o fim do mundo É o fim do mundo Eu não sei quanto tempo Eu vou ter que durar E aquele aldeão dessa vez Nem apareceu Peraí Que que é isso aqui? É o tsunami Tá indo pegar Pobre o velhinha Não Eu vou ficar longe Eu ia falar que eu vou me aproximar Mas não vou não Sai Sai de perto de mim Tá se aproximando rápido demais Isso Desapareceu Mas tá formando até tsunami Como que eu vou proteger meus diamantes? Como que eu vou proteger meus diamantes? Assim não tem como Nem na água Tá seguro? Não Tá chegando outro Ah socorro Ah mas se eu for pra frente Vai ter um tornado E tem um ali Não Eu tô sendo engolido Não Onde é que eu tô? Cadê aquele Esse doido? Você tá maluco Meu Deus Você tá tentando acabar com a minha vida Fala a verdade Você tá querendo se vingar Porque eu te ataquei Não Não é nada disso não Agora você está se aproximando Do último desafio Peraí Como assim? Eu tô me aproximando do último? Sim Esse ainda não é o último desafio Mas o próximo será Então complete Pra ganhar mais diamantes Peraí Mas Onde você coloca meus diamantes? Cadê? Eu tô vendo aí Meu Deus Quanto diamante É Calma aí Eu acho que Isso tá até interessante Mas O que eu preciso fazer agora? Você só vai ter que passar A maior torre do planeta Terra E completar Em menos de 20 minutos Peraí Você tá de brincadeira Peraí Essa torre imensa Por que você não vai lá E seu folgado? Não É Acho que Não deu muito certo Eu vou ter que passar Essa torre inteira É brincadeira com a minha cara Mas pelo menos Os diamantes vão valer a pena Eu consegui uma armadura completa Agora eu já tô Ostentando Diamante Eu consegui meu cordão De diamante Rapaz Agora eu tô no estilo Tem que respeitar O betão do pão Mas eu vou ter que passar Por esse parkour Imenso Tá de brincadeira Eu sou péssimo no parkour Vamos lá O começo não deve ser difícil Não O problema É o tempo E eu vou ter que ficar Descobrindo Essas áreas escondidas Eu subi na árvore Pra chegar até aqui Eu tenho que passar O parkour pra cá Olha só como que é a história Pera aí É Daí eu chego aqui Meu Deus E agora Eu já tô perdido É pra eu começar onde? Eu atravessei pro próximo lado Pelo que parece Agora eu tenho que subir aqui Subir na escada Passa pra cá Esse é só o começo do parkour Depois vai com certeza Piorar muito Aonde que eu tenho que ir agora? Eu acho que eu até errei o caminho Não deve ter nada aqui Ou eu passo pelo lado Que é bem mais certo Eu peguei o meu primeiro checkpoint O primeiro de muitos Que eu vou ter que pegar Passando o parkour Nessa torre Aquele aldeão sem vergonha Me colocou no desafio difícil É Quando a coisa é difícil Não é brincadeira não Aquele aldeão me colocou Logo nesse desafio Eu tenho que tomar cuidado Até com espinhos Só que agora é só acertar aqui na escada E pra onde é que eu tenho que ir? Eu tenho que ir pra cá Eu já tô bem avançado Provavelmente já deve estar no meio da torre Mas é isso que eu tenho que fazer Só continuar Agora sim realmente Nem sei pra onde eu vou Eu vou ter que passar pelo alçapão Será? Meu Tem uma lanterna Eu vou ter que pular da lanterna Pro alçapão É brincadeira com a minha cara isso aqui É complicado demais Mas é o jeito Eu tô passando Mas pelo menos tá valendo a pena Eu tô com vários diamantes Aumentaram os meus diamantes Enquanto eu passava o parkour E agora lotou meu inventário Eu sou o verdadeiro rei dos diamantes Só que o final tá bem ali Eu só preciso terminar o parkour de diamante E pra isso Eu tenho que acertar no bloco de slime Não Não Eu vou ter que fazer isso de novo Eu vou ter que subir tudo de novo Voltando da onde eu estava Pra passar Pra glória Vamos lá Acertei Foi Mas agora é o parkour da linha de chegada É fácil Pelo que parece Eu vou ter que usar o baú shulker Aqui a meu favor Eu subi nessa parte Agora eu vou ter que abrir E sair correndo e pular Nossa Isso aqui é mais difícil do que parece Dessa vez Você não vai me deixar na mão não Pulo Qual será que seria o melhor bloco Pra eu ir? Eu acho que é nesse da frente mesmo Cheguei Não Tinha um bloco ali Ah mas esse aldeão vai me pagar Esse aldeão vai me pagar Agora eu só preciso passar pra próxima parte Não tem erro E aqui ainda tem mais um parkourzinho sem vergonha Aí fica complicada a minha situação Mas tudo por um milhão de diamantes Esses aqui que eu dei no meu inventário Já são muitos Mas eu quero um milhão mesmo Me tornar o mais rico do universo E pra isso Eu vou ter que passar Agora pra cá Não, não, não Não é possível Tinha mais um bloco sem vergonha Que eu não percebi ali Agora sim Devidamente no final do parkour Eu vou ter que abrir o baú do shulker E passar pra lá Vou usar E agora tá na hora Cheguei E eu tenho que ir pra cá na verdade É descendo aqui Nessa área Eu vou ter que passar por dentro Eu jurava que era o fim Mas não era o fim não Ah Cheguei Essa é a parte verdadeira Final Tudo isso Pra conseguir meu prêmio Chegando No fim Esse Não é possível Não era o pulo final Mas ali é o final Ali É o verdadeiro final Aldeão Eu quero meus diamantes Ele nem tá mais vivo Coitado Mas eu cheguei Eu completei o desafio E agora nessa casinha Deve ter alguma coisa Que lindo quadro Mas eu quero diamante Que lugar é esse Senhor aldeão Cadê Cadê meus diamantes Senhor aldeão Eu só tô com meu colar de diamante Me fala agora Que lugar é esse Você finalmente chegou No desafio final Desafio final Mas os diamantes Que lugar é esse Isso aqui tá um pouquinho assustador Você vai precisar Passar por esse desafio Então finalmente Vai conquistar Os um milhão de diamantes Pra isso Você precisa provar A sua coragem Então comece o jogo Como é que é a história O que é isso Onde é que eu vou parar Não parece ser um bom sinal Eu tô indo pro meio Da floresta assustadora Onde é que eu tô Que barulho foi isso Isso não parece bom Eu tô no meio de uma loja Não sei exatamente Onde é que eu tô Mas eu tenho A minha lanterninha de um real E também tem um mapa Pra investigar Pelo que parece Tem algo de errado Acontecendo aqui na cidade Não Não tem nada Bom acontecendo O carro tá quebrado Eu preciso de ajuda Eu posso usar minha lanterna Pra clarear Mas o melhor seria Chamar a polícia Onde é que o aldeão Tá me colocando Eu vou ter que ligar pra polícia Pra ver se eu consigo ajuda Meu carro não funciona Não tá funcionando Eu tô sem sinal Eu vou ter que ir pra cidade Agora pra conseguir ajuda Isso não vai ser legal Pra isso Eu vou ter que sair sozinho Com a minha lanterninha Não tem nem carro Não tem nem carro pra usar O mapa mostra que a cidade É aqui na frente Eu vou ter que continuar até lá Eu só não sei Porque tá um pouco perigoso Essa floresta Aquele aldeão sem vergonha Tá me colocando Em uma enrascada Tô vendo barulho na floresta Eu acho que tem alguém Querendo me atacar Eu tô chegando Essa é a cidade Mas a cidade tá abandonada Tá muito estranho Essa cidade Parece que todo mundo Deixou o lugar Ou Não estão mais aqui Porque foram atacados Melhor Eu dou uma olhada Aqui em volta Aqui dentro dos lugares Parece que realmente Não tem nada Opa Pera aí Tem algo brilhando aqui É pra eu seguir pra cá Nessa parte aqui Tem uma carta Tá falando de um monstro Na floresta É melhor eu tomar cuidado Que tipo de monstro Poderia estar aqui O que eu posso fazer É tentar chegar até Uma casinha aqui perto Eu vou ter que seguir o mapa Fica nessa direção Mas eu confesso Que eu tô com um pouco Oh não Que que é aquilo Que que é aquilo Passando Não Foi nem um pouco Um bom sinal Eu preciso continuar pra casa Eu preciso continuar E até aqui Tá pedindo pra eu chegar Até esse lugar Será que tem alguém vivo Nessa parte Com licença Eu já tô entrando Olá Tem um velhinho Meu Deus Calma aí senhor velhinho Pelo que parece O problema é grande Ele pelo menos Parece que já capturou Um parecido E ele tá falando que Pelo que parece É quase impossível Ou impossível Escapar desse monstro Isso não é nem um pouco bom Eu preciso sair daqui Mas pela porta de trás Que é isso? Meu Deus Socorro Ele tá atrás de mim Eu não consigo correr Sai fora Eu vou pra estrada Ele tá me atacando Ele tá correndo atrás de mim Finalmente Finalmente Eu concluí Todos os desafios E agora Eu consegui Mais de um milhão De diamantes E não só isso Como a melhor Casa do universo Com minha espada De netherite E a casa mais cara A mansão Mais incrível Do planeta Com todo o diamante Eu pude comprar Essa casa segura Querendo ou não Aquele aldeú Me ajudou demais Aqui tem sistema de segurança Sistema laser Os meus carros especiais Só que eu nem tenho espaço Mais pra guardar Um item no meu inventário Só tem diamante Esses são meus carros Incríveis Que eu comprei Com todo o meu dinheiro Essa água Muito boa Sem falar dos seguranças Que eu contratei Mas peraí O que você tá fazendo Na minha casa? Ué Eu te ajudei Eu te ajudei A chegar até aqui Eu acho que eu mereço Pelo menos alguns diamantes Sabe o que você merece? Você merece isso aqui Seu sem vergonha Você que acabou com eles Eu tive que passar Por todo aquele desafio Pra só conseguir recuperar Mas tudo bem Que eu ganhei um pouquinho mais Agora eu devo ter Um bilhão no mínimo Tenho até passagem secreta Na minha base Pra poder acessar A parte de baixo Sistema de drone De segurança E o melhor O meu helicóptero A coisa que eu mais gosto Da minha base O meu helicóptero Que eu posso sair voando Tranquilamente A melhor mansão de todas E com mais de um bilhão Um trilhão de diamantes E com mais de um bilhão de diamante E com mais de um bilhão de diamante Que eu vou dar para a sua Tchau Obrigado.